A K-X é uma empresa que desenvolve a sua atividade na área da arquitetura de interiores e decoração, sendo atualmente uma referência no mercado nacional. De pequenos negócios a grandes multinacionais, prestamos a solução de forma moderna e apelativa, com rigor, qualidade, prazos e controle de custos, no conceito chave na mão. Obras e serviços, espaços comerciais, clínicas, escritórios, habitação, moradias, projetos de arquitetura, remodelações, restauros, construção civil, obras, licenciamentos. Uma vez que não há clientes iguais, também não há projetos iguais. Criamos negócios com alma própria.